bora rapaziada começando mais uma partidinha de valorante aqui competitivo né meus cria não foi a base a dia bom dia para todo mundo fazia boa bora que é o líder da partida tá para dar certo então pega no novo lião ou bota pra fora o ovo de codor o viado passei de raiva agora na partida você é louco apesar de ter ganhado só raiva meu irmão eu vou bagar aqui em cima gente não alcançou o homem eu vou lobar aqui tá vindo bem agora vindo bem agora aqui ó a escada eu acho é isso analisar e aprimor vai todo mundo da porra Granada! Gol me pegou! Quer virar, quer virar? Tem um aí, tem um aí. Só com ele, só com ele. Tá no ar, vai, vai, vai. 3x1, que eu duvidei. Gastão 30 segundos. Eles fizeram forçado, né? Cada um bisoiando pro lado. E o Joe para de pensar tanto. Às vezes só precisa tacar uma bomba neles. Alguém, tem algum cingir de banda aí? Pode passar. Tem uma banga aí pra comer rápido? Tem, eu faço só. Spike no chão, A. 74 nela, velho. Um morreu. Nossa, boa isso aí. Vou pra comer rápido. Vai, vai, deu rápido. Ai, cara! Joga arrancada é foda rápido. Todo tenso, velho. Eu fui atirar na arena. Mas tem foi a sensibilidade do mouse, velho. Vai tomar aqui, ó. Tem que tomar rápido. Quer que eu bang logo? Bangar. Lá vai faltou. Lobar. A da agrara. Batedor destruído. Na nada. O Jett start, ó. O Jett start, ó. Vou desmontar primeiro. Lavaar o CP. Peguei. Fechei. Peguei. 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 Fue das foda. No copo. Aqui. Foi dada, largada. o jogador de nossa filha pensei que tinha pegado não peguei nenhum o cara não tô fazendo nada nessa agora tá certo meu cria vai dar certo eu tô com fome tem meio e no meio já também tava peraí calma calma Boa. Cuidado rato. Direito. Quer virar? Você tá aqui no rato? Vira, vira, vira. Boa. Você é louca chuta. Eu? Pede recurso. Você pede recurso pra dominar rato. Eu e Sky não pode bangar e já brinca, entendeu? Alguém tem que abrir. Arma, arma aqui. Querem brincar? Vamos brincar. Pode tá de alto aí, cuidado. Forra nada. Ele bateu em mim. Minha ult não tá pronta. Minha ult tá pronta. Tudo lá, tudo lá. Resquitão. Vai, vai, daí. Tirei a vida dele. Boa. É louca chueira. A gente tá ganhando, mas a gente tá ganhando errado. Quem sabe, né? A gente tá ganhando, tá certo. Vambora. Caralhinha, assim que eu tô sendo carregado. Tá bom. Só bota a Fireman Sport C. Láfai Falcão. Láfai Falcão. Cuidado. Tem uma arma no meu corpo ali, ó. Tá vim certo? Na janela. Tá vim. Recarregando. Já estava vindo aqui. Já estava vindo aqui atrás. Granada. Ababinamento. Homem pode estar inacento. Oh, não! 142, mas se curou, velho. BBA. Não tá vindo. Da cara eu morro. Último jogador. Spike no chão. Resta um inimigo. Boa. Restam 30 segundos. Putz. Arma. Vamos ver esse maluco. Que isso, cara. Que bairro. Uma saída custou uma partida, trus. Pra vocês fazerem, eu quero. Vou banhar aqui pro cima de novo, vai. Não se mete comigo. Aqui. Inimigo no lado. Nossa, já era. Peguei uma na seca, né? Vai aqui no chão, meio. Putz, que droga, errei ela. Banquei 87, vai. Resta um inimigo. Tá vim seca, vim seca. Vim seca, vim seca. Não vai tá aqui, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Aqui. Vai ser, vai ser. Cobertura a caminho. Acorde, acorde. Aqui. Planta a Spike. Você quer que eu usar hoje? Não, não. Joga pra base deles. Coitada, largada. Encontrei. Aqui. Valoriza, valoriza, valoriza. Posiciona. Aqui. Base deles. Comentar pra eles a Spike, se eu fizer. Último jogador. Agora vai pra botada. Cigado. Clutch. Pô, a gente sabia que... Droga só, aperto. A gente tem que ter somado a base aqui deles, não? Eu, né? Vacila, essa foi vacila, rapaz. Ai, que droga, mano. Aqui. Boa. Ó, o time tá aqui. Tem meio. Demorar é comprar. Vai, vai. Vou usar o cachorro. Vou banca lá na base deles. Granada! Aqui. Tem DD. Volcão. Lá vai cá. Chegou, reg. Lá vai cá. Lá vai cá. Boa. Tem DD, tá? Jogação mínimo. Três pra virando. Jopei. Eu ia pegar arma, véi. Sem arma. Quem poderia preferir isso, véi? Cê é louco, cachoeiro. Jogada fenômena, irmão. Jogada fenômena. Jogada fenômena. Fenômena. Valeu, pá. Maravilhation. Tem que deter a reina. Bacar aqui em cima de novo. Não existe fuga! Isti, bagulhou que tu deu. Fuga. 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 Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Granada! Plantada. Instalando granada. Vai faltar. Dois AFK, confia. Corre! Granada. Lá vai cá. Lá vai cá. Lá vai cá. Nenhum dos meus trecos deu pau. Bora comemorar. Nenhum dos meus trecos deu pau ainda. Bora comemorar. Ah! Voltar a perna da impact agora? Ó, por enquanto tô indo bem. Mas tô me atacando. Vou dar defesa. Defesa pode ficar foda, né? Calma. Tô na cara. Cobertura. Ó, bora, bora. É primeiro. Olha a fuga. Olha a fuga. Olha a fuga. Olha a fuga. E ação no mínimo. Vai cá. Ao invés do bora. Carregando. Precarregando. Não. Tem que acontecer. Não. Recarregando. O granada. Uhu! 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 Última rodada deste tempo. De usar crédito. Nada de gastar à toa, hein? Vem em na bem, é? Verem alguma coisa? Hora dos testes brancos. Eu tenho, TIA. que bala comigo que não estão 30 segundos aqui plantada o meu final falou aqui tá aqui o que é isso cara que susto mano a mira fez assim ó vamos lá vamos lá vamos lá vir aqui ó vocês fala que nós virem você aqui eu arrisco ninguém quer vim comigo aqui não o cachorro aqui tá bom eu ver se ele foi mais momentos de brilhar aqui rapaziada pode virar então assim meio aqui mesmo é ai 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 um Boa, ganhei 60G. Boa. Pera, 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 pera. Vou pangar embaixo do bolo. Boa. Ai, me pangou. Tranquilo. Tá, tá longa. Tá ladinho, tá ladinho. Fique carregando. Fique carregando. Fique carregando. Fique carregando. Fique carregando. Fique carregando. Vai, 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 vai. Ah, não deu tempo não. Não, morte. Fique carregando. Fique carregando. Pinei pra caramba ali. Eco, eco. Fique carregando. Fique carregando. Pode segurar aqui o bomba aí. Aqui. O que? Ajuda lá. Só pra segurar mesmo, sabe? D.D.? Fique D.D. Não sei, não sei. É, 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 é. Tô apertando o dado, né? Granada! Tem mal. Tão ficando mais reto, né? Ai, forçaram. Boa. o arminha bosta né o vento no homem se ele não tivesse de colete eu ia matar o jogador cento e vinte nela mas curou o rapaziada tentado de ver ficar nesse dedo aqui na hora do calor aqui tem que ir lá caramba como que esse maluco subiu e vai plantar e aí 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 tem gente aqui rapaziada reina e mais algum no rato é a análise do local do jogo droga cara f0da caramba um cara patinetando atirando parece doido ou falou o seguinte vamos trocar que tenho lá vai ser que tem no cv e aqui tem entender vai E bem aqui, bem bem... O que é isso? Vamos fazer essa troca aí. Vamos pegar a informação que tá virar e vem trocar tiro, né? Vou olhar DD. Ah, só apertou o W aqui. Tem DD. 55, o nosso curou. Se curou. Caralho, não pode dar, mano. Puta que pariu. Isso aí não é só o W, só andando e atirando, mano. Caralho! Os caras empatou, velho. Ah, tá toda a família que tinha. Basque. Rapaz, os caras empatou, irmão. Tem que ligar o hack aqui, não tem como. O cara tá só apertando o W e indo. Só isso. Só vai. Eu acho que pode ser que tenha DD, hein? O que é isso, cara? Passou maluco aí, passou maluco aí. Será que todo mundo entrou? Como que eu levei aquele maluco, cara? Spike plantada. Oh, não! Um jogador de vida. Passou o meio. É, acertei. Finalizei. Homem deles já foi. Lá vai, Falcão. Quer poder de fogo? Chato mesmo. Fofar o cara, mano. Bora jogar na maciota, rapaz. Fofar, me pararam. Os caras tentam pela DD. Fácil, fácil. Hora de lutar. Faz agora, né? Querem ligar. Vamos, brilho. Lá vai, tá. Quem é que é, rapaz? Eu não lá. Puxa, mano. Cuidado. Eu não sei o bagulho quando era pra usar. Aqui, no A. Alarma boa e limita. Spike no chão, B. O menino tá muito minhado, o Chander. Plantando B. Spike plantado. Gasta um mínimo. Aí, Bel, no fundo. Ó, o pé é a minha, hein? Ah, qual foi? Depois você me dá, depois você me dá. Fica lá, que eu sou. Eu não sei se ia pegar pra gravar. Fica na onde? Fica na onde? Fica na onde? Cê é, louco, fi. Pegue B, é? DD, DD. BB, Lisse. Já está aqui, ó. BB, está no B. Não é nada. Tom de Odinho. Eu não achou aí, ó. Rilis. Não cabeu. Spike no chão, C. Resta um inimigo. Spike, BB. Montagem iniciada. Spike aqui. Aqui. Também só, Bajé. Nunca nem vi. A base, a base, a base. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui. Aqui. Vai, aqui. O último jogador viu. Cara, não. Pode ser que ela... Vai, que é aqui. Gastão 30 segundos. Pega Odinho. Base aqui, ó. Aí, não. Nem Odinho, não era OP, eu falei errado. Tudo bem, pode ser Odinho, me dá. Não, me dá, me dá, me dá. Odinho é boa na defesa, puta. Hã? Volto que? Duas, né? O cara é dedeiro aqui, ó. Correta, bota. Vamos botar eles pra correr. Não existe fuga. Onde que ele tá lutando? Muito bem. Spike no chão, B. Spike no B. Fica aqui atrás. Inimigo no B. Gol. Granada. P do homem. Ótimo jogador vivo. Que é isso, cara? Foi mal, eu acalto. Célio. Ele tava na... Quem falou alguma coisa? Passou por cima e depois ficou de novo, velho. É, foi economizar? Cara. Tô nem aí. Meio. Meio, meio. Tô vindo dedeiro. É, passei meio, ó. Errei. Aqui. Vou lá dentro. Tem que ir atrás. Nossa base. Resta é um inimigo. Spike no chão, A. A nossa base. 40 nele, velho. Base é onde? Na no A, tá lá no A. Tô, tô. Tô. Boa. Médio, põe. Acabou, velho. Fica, tô marcando um piso. Segurei muito aqui, velho. Tô matando. Eu sou assim, um xerife, um sonho. Boa. Vou jogar pra Ata. Aproveitei que olhar o Dede. Falou? Cara, joga de jogar mais. Só um pau. Eu faço isso. Um pau. Não é nada. Aqui. Foi dada a largar. Boa. É isso, vamos, vamos. Cê é doido. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri